Tão atrativo por fora, mas lá dentro não é nada disso. São fotos e depoimentos de pessoas que se iludiram com propostas tentadoras de traficantes. Segundo a estatística mais recente do ano de 2016, 797 brasileiros foram vítimas de tráfico de pessoas, considerado o terceiro negócio ilícito mais lucrativo do mundo, atrás dos tráficos de drogas e de armas. Movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Mulheres e crianças representam mais de 70% das vítimas de tráfico de pessoas. Dados do Ministério da Justiça apontam que em 79% das vezes, as vítimas são levadas para exploração sexual e as demais para situações como trabalho forçado e contrabando de órgãos. O seminário Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Goiás marcou o encerramento de cinco dias de discussões que contaram com uma representante do Ministério da Justiça. O Ministério já concluiu dois planos nacionais, o primeiro de 2008 a 2010, o segundo de 2013 a 2016, e ano passado, em 2018, foi aprovado o terceiro plano que prevê metas concretas de enfrentamento a esse crime. Então, a gente tem 58 metas nesse terceiro plano, distribuído em seis eixos temáticos, prevendo a participação e a colaboração de diversos órgãos que também atuam na temática dentro das suas competências institucionais. E esse vai ser o principal instrumento de trabalho nesse novo ciclo da política que termina em 2022. As atividades fazem parte da campanha desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para enfrentamento do tráfico de pessoas, chamada Coração Azul, que simboliza a tristeza das vítimas e a insensibilidade daqueles que compram e vendem seres humanos. O que nós queremos fazer é tirar Goiás desse mapa horrível e poder oferecer às pessoas um trabalho efetivamente que possa poder atender as pessoas e assegurar os direitos daqueles que estão precisando do poder público e do amparo aqui da Secretaria. A sociedade pode e deve denunciar pelos telefones Disque 100 ou 180.